Vou pegar só dia 15 Mas ninguém tá falando que é pra você jogar não Mas eu vou jogar, eu vou jogar Não vai jogar Se eu falar que você não vai, você não vai Então fala que eu não vou jogar Então fala, então fala Então fala que eu não vou jogar Então fala que eu não vou jogar Pronto, amanhã eu tô aqui Você pode tá aí, mas eu quero ver você jogar Então já é, já é, eu duvido Pronto, bora apostar quanto que eu vou jogar amanhã Bora apostar, quanto você quiser, irmão 5k que eu vou jogar amanhã, 5k Apostei, 5k Pronto, 5k apostaram Beleza, beleza Tá de boa, amanhã eu não vou jogar não, né Não vai jogar Já é, aí é pra pagar, seu otário Eu pago, não fode, eu cheguei primeiro que você Tá querendo botar morar aqui Chegou primeiro que você é um merdinha, porra Cala a boca, seu merdinha do caralho É, toma aí, seu fulano Inventou a brincadeira Aí, ó, toma, seu otário Vai jogar seu 4x4, vai, seu Toma, seu otáriozinho do caralho Bora apostar aqui essa trocação aqui Ah, apostar deu o caralho Amanhã 5k eu quero na minha conta, seu fulano Eu duvido eu não jogar, tô Apontou, rapaz, amanhã eu duvido eu não jogar, velho 67 no ruim do caralho Mais, mais um no ruim do caralho Mais 50 no ruim do caralho Tá me enguiçando, tá me enguiçando, tá me enguiçando Caralho, mano, tem os dois inimigos Caralho Atirei primeiro Papai e eu peguei É a festa do... É a festa do botar, botar Vocês o que, Maurício? Cala a boca Tá bando esse Maurício? Mano, quem liga pro Boca jogar é o Racha, viado Quem liga é o Racha, eu quero o meu Isso aí mesmo, Racha é meu parceiro no começo Racha, liga mesmo Meu Deus do céu, é ruim Racha, liga mesmo Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar sim Eu vou jogar e você não vai jogar Acabou, acabou, meu Deus do céu Meu Deus do céu, menino Você não vai jogar Então toma então, seu fulano da puta Vai voltar pro 4x4 com outro chitado Ô, meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô, Jesus Vê se eu vou perder pra vocês Essa desgraça que passou Eita porra Não bota a cara não, que o homem tá nervoso Racha, me liga amanhã que eu jogo Beleza, gelado Amanhã, conteúdo do homem Chat Brasil, toma Chá de Brasil na cara aí Eu duvido 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 Você vai voltar com 4x4 com outro chitado Eu e o Serol somos neutro Então eu vou jogar, filho Eu vou jogar Eu quero Eu vou jogar Vai ser neutro e eu vou deixar ele jogar Pronto, você sai então Que você não quer que eu jogue Você que não vai jogar Eu duvido Você não vai jogar Você tem morão Você tem morão Onde aqui, velho? Eu quero ver eu jogar Bora ver Você pensa que é um bambam Você pensa que é um bambam, velho? Onde? Bora ver, pô Onde? Você é só mais um aqui, velho? Ninguém liga pra você jogar, velho? Bora ver amanhã Que é só mais um ser eu Se é você que souber Bora ver então Se botou a hackeada agora Eu jogo agora Bora ver Bota aí pra ver Você não vai jogar, Hudson Bora ver então, caralho Amanhã É amanhã que a gente vê Eu jogo qualquer dia Todos os dias eu jogo É amanhã que a gente vai ver, irmãozinho Eu jogo todos os dias Amanhã Bora ver amanhã Bora ver então Bora ver então Amanhã nós vai ver Você tá começando o que é ir aí, cara? Você tá começando o que ainda? Você tá começando o que ainda? Eu quero ver que não vai deixar eu jogar Não, eu quero ver Sabe o que você tá conversando ainda, irmão? De nada, Hudson Mas o que você tá conversando ainda? Fala, Vivi É amanhã, porra É amanhã que nós vai ver Eu jogo qualquer dia Amanhã que a gente vai ver, porra Eu já falei, caralho É amanhã E não treme, não treme não Porque eu tô falando com você não, seu porra Seu merdinha Não treme não Toma na cara aí, ó Seu merda, caralho Você não manda em nada Eu não mando Vamos ver amanhã, porra Amanhã Acabou hoje Acabou o assunto hoje É amanhã Acabou o assunto hoje Acabou, caralho É amanhã que é dia Beleza, então Beleza, então Amanhã eu vou falar aqui sete horas, tô Se eu não jogar, tô Não vai jogar Não vai Não vou, não Tirou mesmo Não vai Eu vou anotar aqui Eu vou anotar aqui Eu vou anotar aqui Ele dizia Anotar o quê? Anotar o quê? Eu vou anotar aqui Amanhã só de raiva Eu vou chegar cedo amanhã Pronto, pronto Você não vai jogar nem o tempo Que eu não vou estar aqui Você não vai jogar Beleza, eu quero ver, mano Eu quero ver, velho Eu quero ver Racha, não, você abre lá, meu irmão Você pode me mandar mensagem Eu já vou entrar Vamos anotar já Pronto, eu ligo pra racha E aí, Serol Voltar aí pra ver, mano Voltar aí pra ver Viado, eu fico muito puto Porque esse cara não manda em nada aqui Já quer chegar mandando, velho Amanhã, irmão Você tá conversando ainda, caralho É amanhã, eu quero ver, porra Viado, dá até de ver Meu Deus do céu, velho É amanhã, seu merdinha do caralho Superestimado do caralho Pô, rapaz Nossa, você vai ficar tremendo desse jeito não, porra Que é pior, porra Não treme, viado Não treme, porra Não treme, caralho Você já tá tremendo hoje, porra Porque não vai jogar amanhã, porra Seu merda, seu merdinha Cala a boca, seu merdinha, otário Mano, eu pego meu respeito Não vai jogar amanhã, otário Não vai jogar, irmão Não vai Já falei, porra Que não vai jogar, caralho Você tá ouvindo o que ele tá dizendo isso Eu não quero ver quando chegar amanhã Outro Ó, eu vou jogar E você vai ficar com raiva Que eu vou jogar E você vai sair E eu vou sair Bora ver Bora, vai ver amanhã Ô, ô, Boco Você tem que entender Que eu não tô nem ligando Você tá falando Nós vai ver se amanhã, irmão Isso é porra Eu tô doido pra chegar amanhã E aí, Sera Dá uma opinião aí, Sera Eu já vou ficar aqui no Discord, velho Que isso, nada Qual coisa, Sera Vai ficar calado Não vai falar nada, Sera Que isso, mano Mano, vou fazer uma mutação aqui Ô, ô, ô Seu setim Team Utsu ou Team Boca Team Utsu ou Team Boca Quando o Utsu fala Não vai jogar, mano Não vai, meu Eu acho que não joga mesmo não, viado Daquela vez Daquela vez que ele bagunçou Ele ficou quantos dias sem jogar É mesmo, viado É mesmo Quantos dias? Mas aí você montou panela Chamou Racha Quantos dias? Eu chamei você, Racha Chamei você, Racha Calma aí, calma aí, irmão Eu te chamei, Racha Calma aí, calma aí, calma aí Racha, eu te chamei? Chamo não Chamo não Eu te chamei, Sera Não, chamou não Você só viu, você não consegue Me tirar do esporte Mano, ele só falou assim Ele fez, o grupo falou assim Esse grupo aqui é falar com boca Tá de fora amanhã É, e pronto Eu falei Pois é Eu montei Eu não falei, porra Mas eu falei Eu não pedi Eu não pedi Eu falei Eu confirmei Eu confirmei Amanhã você não vai jogar, irmão Acabou Amanhã você não vai jogar Acabou, acabou Mano, eu prometo Que eu duvido Eu não jogar amanhã Eu prometo Que eu duvido É foda Você prometeu também? Eu prometo Eu duvido Eu não jogar amanhã Eu acho que eu vou perder Com o cara que chegou agora Porra, rapaz Eu tava recarregando a arma, porra E não treme não, caralho Não treme não, caralho Porque eu tô vendo Você já tá tremendo hoje Que não tá ganhando uma de mim Seu merda Seu merdinha do catão Toma aí, ó Aí, ó Ó Ó Aqui, ó Tá vindo, tá vindo Eu queria ver, cara Eu queria ver Deixa ele fazer papo reto Deixa ele entrar aí Será, pá? Será, se tu fazer essa pão Que tu é duro Você tá tremendo Você tá tremendo, seu merda Do caralho Você tá tremendo, rapaz Será, eu ia mandar um tremidão Será, eu ia mandar um bugadão Do emoji Mas ficou com medo Que ele aqui Dá medo Meu parceiro tá boladão, mano Fala, mãe Eu só quero ver a mãe Não tô falando Mano, quando eu falo Eu falo, boca Já era Quando eu falo, já era, irmão Eu falo, já acabou, pô Putz Você tá falhando, né? A gente vai ver amanhã Eu já vou ficar aqui no Discord Pô, se eu chegar E você estiver jogando Você vai sair, porra Ai, meu Deus do céu Ô, dó Você tem coragem de fazer isso? Coragem não, pô Já tá feito De hoje Você tem medo De fazer isso Ô, meu Deus do céu Ai, mano Amanhã Esse moleque Mano, amanhã Esse moleque Ele vai ver, mano A mesma coisa Se eu não pegasse o dinheiro Eu ia jogar Eu joguei Ah, tá, valeu Não, mas aí Eu tava zoando, né, pai Tava zoando Sai daí Tava zoando, né, meu irmãozinho Porque o dinheiro Eu vou fazer, porra Vou fazer Já tá feito Pra dizer a verdade Isso Você tem que ser o homem De falar o que você faz Você falou que eu não ia jogar hoje E eu joguei Eu quero ver Eu não dependo de você Pra nada, não Oxi Quem depende de você, seu merdinha? Eita, porra Porra Quem bota comida na minha casa Mediana é você, não Oxi Caralho É, eu sim sei o que sou seu pai, porra Tá feito Você dá Tá Entra a cabela Deixa eu ver, meu amor Vou lhe puxar logo aqui Claro, nossa T Golden 28 20 31 30 mens Tchau Sonora Euili Vai morrer Cadê esse merdinha? Ele tremei Eu tô com pouca vida, vou matar ele ainda Fica olhando pra você ver Bata ele, bata ele Bata ele aí Toma aí Matou ele Caralho Sai Ai tu é melhor Eu tava com pouca vida no meu relay não Eu queria humilhar ele É a festa do motamont 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 Caralho, você tem pica Oxe Engraçado não, bocóia Tô rindo pra caralho, mano Engraçado, essa é amanhã, mano Essa é a festa aí Eu tô te garantindo que eu vou jogar amanhã Já é Eu tô te garantindo que tá guardando vaga Você não tem vaga que amanhã, cara Eu duvido Você pode jogar depois de amanhã Eu duvido Não, amanhã mesmo Amanhã Você não vai jogar Amanhã mesmo eu vou jogar amanhã Amanhã você não vai jogar Amanhã mesmo Já é, já é Eu não vou nem discutir sobre isso Que daqui a pouco Ai, Jesus Mano, você montou a squad agora eu jogo Você não é ninguém aqui Você não tem voz Toma ai, racha Amor eliminado pro drop Vai Caiu Que isso, viado Porra, tá até tremendo Tá até tremendo Rui Rui Eu tô Que foi isso ai, racha Amor pro drop Tomou uma acachotada Caralho Tomou uma acachotada também Mano, amanhã vai sair clipada pra porra amanhã Será E é 5 mil apostado, tá senão? Pra não dizer que é mentira Amanhã vai sair Mano, amanhã vai sair clipada demais O Boca chorando amanhã Mano, é apostado 5 mil Só tô avisando Mano, e pior Sabe que é o vitimismo Eu vou ver vitimismo demais, cara Ó, e é apostado 5 mil Que ele vai ser Outro, e não via Outro, e não via Ai, meu Ele é uma criança 14 anos Mano, todo mundo tomando um cu Outro, e não via Criar um squad Criar um squad Não, que eu já sei que você vai querer Criar um squad da gol Que você vai querer fazer Criar um squad da gol? Criar um squad da gol? Eu quero que racha É, você vai querer querer criar o squad Que é o grupo O grupo do squad Não toma então, fila da puta Vai querer criar Ai, não vai me aceitar Grupo do squad? Eu quero que racha crie Não, pô, já tá falado aqui O grupo do squad daquele dia Foi que você bagunçou Hoje é porque eu tô falando Que você não vai jogar O grupo do jogo O grupo do jogo Você vai querer montar o jogo Não, mano Você não vai jogar, cara Eu quero que racha Munte o grupo Acabou, acabou, acabou Munte o grupo, racha Munte o grupo, racha Munte o grupo, racha O ulti chegou Vão de geração O ulti, você vai me dar 5 carros Carai, mano Te dá 5 Te dá 5 cacetas Carai, mano O ulti é do squad todo, boa Só salvar o ulti Boa Amanhã você vai ver Que parada, né trampa O ulti saindo como otário Quebra ele 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 Eu sou neutro, eu falei que eu sou neutro, a briga aí tem certeza aí. Ai, isso aí que eu gosto, eu quero ver o que ele vai fazer. Quem vai fazer, irmão? Você não vai jogar, irmão, acabou. Vou ser bravo, né, Aldis? Eu sempre fui. Brabão de não deixar ele jogar. Rapaz, dê a cara não, rapaz. Rapaz, eu peguei você nessa quininha aqui. Um tiro, Utsu, um tiro, Serol. Foi aí, Aldis. Pode pegar aí, Utsu. Boca, tá o tiro, boa que tá o tiro também, Utsu. É o tiro, pega outra conta de minuto, acho. Calma, Serol, calma, Serol. Tá com dois aí, acho. Calma aí, Serol, ok? É eu, porra, calma, Seras. Se trancou, você tá o Serol, Lívia. Possa, quase, mano, como corre esses sites, véi. Mata a locação. Tô sem vida, eu tenho que relar essa desgraça. Tá. Boa sorte. Caralho, mano. Que é esse, eu pra ele? É a feita do moço, amor. Primeiro ponto. Quero meter emojis de tudo, sim. Tão fazendo emojis lá em mim, lá, mano. Eu vou bater uma rancha da ovuspe, ó. Caralho, como não garrou na cabeça dele, né? Mata na ospa e boca. Mata na ospa e boca. Mata aí, boca. Ai, dei mole, véi. Mata aí, boca. Otário. Caralho, bom de vida. Teu muito kit, teu muito kit ainda, otário. Teu muito kit? Aham, muito. Tranca aí, tranca aí, boca. Tranca aí que o pai vai quebrar tudo. O VG é meu, boca. O VG é meu, cara. Tranca mais, tranca mais, boca. Tranca, boca. Ah, agora era pra dar um sativa nele, boca. Toma aí, filha da puta. Toma aí, filha da puta. Toma aí, filho da puta, vem. Ó. Toma aí. Esse ruim do caralho, outro. Esse ruim do caralho, outro. Esse ruim do caralho, outro. Ru do caralho. Cê é ruim, seu moleque. Cê é ruim, seu otário. Toma aí, ó. Seu ruim do caralho. Cê é ruim, seu ruim. Seu ruim. Seu ruim. Homem, não me envolva não que eu já tiro seu cargo agora, mano. Fique quietinho aí, meu. Fique quietinho. Fique quietinho. Fique quietinho. É melhor você ficar quietinho. Não me envolva não, rapaz. Fique quietinho aí, vá. Fique quieto. Fique quieto. Fique quieto. Fique quieto. Fique quietinho, sua criança mimada. Tira o cargo aí. Comigo você se arromba, porra. Já vai te mudei. Já vai te mudei cedo. E eu quero meus 5 mil amanhã, tá? Fique quietinho aí, mano. Fique quietinho. Fique quietinho. Joga o seu 2x2 aí, meu. Aí fica calado. Na hora de tirar o carro fica calado. Firvei, meu. Rapaz, homem. Não me estresse não, Boca. Não me estresse não. Quero meus 5 mil e meu irmãozinho. Fique quietinho. Fique quietinho pra tu ver. Não. Vai brigar com o Ossa, mano. Comigo você não tem argumento não, seu único do caralho. Cadê? 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 Viado, o Boca acha que... O Boca acha que ele é a estrela do squad, viado. Amanhã ele não vai jogar, não. Tá avisado já, viu? Olha se tu tem algum cargo aí, Boca. Olha se tu tem algum cargo aí. Você pediu, filho. Dá desconecte agora. Amanhã ele não vai jogar, viu? E eu tô falando de sério. Tô brincando, não. Não sei quem manda. Calma aí, ó. Seu rame do caralho. Vem, arruxime e empurra. Seu rame do caralho. Ó, seu rame do caralho. Só dá feito assim, o rame do dedo, né? Cala a boca. Pula assim não, pula assim não. Não adianta ficar nervoso não, Boca. Não adianta ficar nervoso não. Ai, cinco mil mais fácil eu vou ganhar amanhã, viu, véi? Putz, se eu duvido... Ai, delícia. Cinco mil reais. Nem carro que você tem, pra começar logo. Já se fudeu, já se fudeu. Eu quero meu dinheiro, viu? Eu quero meu dinheiro, tá avisado. Pois é. Pois é, eu quero meu dinheiro. Eu duvido eu não jogar. Ai, que maravilha. Mano, eu vou acordar amanhã com cinco mil reais a mais, sério, eu vou acordar leve. Eu duvido eu não jogar. Ave Maria. Ai, que maravilha. Nossa, eu tô me sentindo... Mano, eu tô me sentindo muito bem agora, viado. Oxe, qual foi aí, rapaz? O cara falou ali, ó. Tá vendo ali, ó. Fica mais velho, perto da forma. Muita gente gosta, né? Porque é criança. Eita, porra. Rapaz, não fala isso não, rapaz. Não fala isso não, porque ele acha que ele é estrela, porra. Senão ele vai ficar doido. Não, fica ali no retiro mesmo. Não, porra. Não, só zoando. Pô, pô, tô zoando, porra. Não, nem tirei cargo nem nada, porra. Tô só aqui, só zoando. Não, fica ali no... Você não fica ali no retiro mesmo. Ai, ninguém tá retirando não, porra. Ué, isso aí é o quê? É o quê? É elogio? É o quê? Para de ser gago, porra. É elogio. Cadê o outro? Cadê o outro, porra? Caralho, tu é bravo, porra. Relaxa, porra. Vai estar numa casa dessa aí, porra. Vai estar numa casa dessa aí, porra. Vai estar numa casa dessa aí, porra. Covardia, será, covardia isso aí, será. Achei, achei. Tá casalhado aqui comigo. Ah, isso aí você não vem, né? Ah, vem, vem. Vem, será? Já tô indo. Vem, porra. Trava, senhor. Trava mesmo, porque é ruim. Trava mesmo. Trava de caralho. Não, não dê a cara de novo, não, viu? Tá aqui na casa de madeira. Arroba, arroba. Que freio, tia. Ô, rascão, você derrubou o cara, viado. Você tranca no gelo e finaliza, porra. Não, mas eu tomei bala do seu herói, não dava não, tia. Lógico que dá, o cara tá na sua frente já, porra. Não vai dar um fico de vida, porra. E agora? Você derrubou o seu, você tem que ter entrado na casa e finalizado dele e rilado. Não, boca, amassou, boca, amassou, boca, amassou, boca. Caralho, o moleque triste aí, ele sai da porta. Poxa, dá licença, viado, dá licença. Aqui é assim, porra. Aqui é assim. Aqui é assim, porra. Já falei, boca, se rei de abrir boca. Ele tá achando que eu sou, ele tá achando que eu sou o bocheche, que vai ficar implorando ele pra jogar. Viado, foda-se, viado. É isso que ele tá pensando, viado. Fala um dia que eu chamo ele pra jogar, viado. Você tá dizendo que eu sou o bochecheche? Eu sou o bochecheche. Viado, antes, primeiramente ninguém te ama pra jogar, viado. É você que veio jogar com nós, viado, cala a boca, viado. Você tá pensando que eu sou o bochecheche? Ninguém depende de você aqui, não, desvaleceu. Agora eu entendi. É você que tá achando que você depende. Caralho, ferra, bala do céu. É você que tá achando que alguém depende de você. Foda-se, porra que tu tá achando que eu não vou jogar, tu é de quem aqui? Eu tô achando não, porra, você não vai, porra. Porra, porra, você é quem, você é quem, você é quem? Não, eu sou eu, porra. Tu chegou agora, viado, você não tem moral nenhuma aqui. Eu sou eu, caralho. Você sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou eu. Ninguém te chamou pra jogar aqui, não, viado. Eu sou eu, cala a boca, cala a boca, velho. Você que veio jogar com nós, viado, você que veio jogar com nós. Cala a boca, cala a boca. Ninguém te chamou aqui, não, viado. Oh, meu Deus. Você tá achando que a gente é os caras lá que você jogava antes? É o que, é o que, rapaz? É o que, rapaz? Que você se achava dono. Tá pensando que eu, tá pensando que eu mate os caras que você se achava dono do escádio? Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Cala a boca, pula na mira aí, ó. Pula na mira aí, ó. Pula na mira aí, filha da puta. Pula na mira aí, seu filha da puta. Não vai jogar amanhã, hein? Cabo, meu irmão. Que dono do meu squad o quê, cara? Eu não sou dono de nada, não. Você é um merda, cala a boca. Oh? Você é um merda, você. Oh? Você é um merda, eu sou um merda aí, puta porra. Que eu, Dado? Você vai amassar, irmão? Que porra é essa? Amanhã vai ter briga, será? Obrigado, eu não vou jogar e pronto, eu já falei. Tá pra decidir, né? Pula na mira aí. Pula na mira. É vocês dois. Não vou agradar a ninguém, não. Eu e o Serol somos neutros, né, Seras? Aí você é pula, Seras. Pode, Serol. Para e para e tenta tudo. Pula, Dada. Tentou trancar, né, vacilão? Tentei. Porra, amigo insano, patrão. Blazezada, blazezada. Caralho, você jogou muito ou muito. Blazezada, porque... Boa, foi boa, foi boa. Já cancelar isso aqui, já, porque já não quero jogar contra esse cara. Não vai jogar mesmo amanhã. Bora ver. Hoje, então... Ai, calica, bora. Fala pra ele, Boca. Sem pique, sem boca. Eu quero ver. É, fala pra mim, pô. Vai. Caralho. Joga aí que eu vou ligar pra você e falar, vem, Boca, eu vou te dar 20 mil pra você jogar com nós. Vai pra qual agora? Fala aí. Crazy time? Mano... Fala, Blackadas. Eu vou pro Crazy time, eu acho. Não, eu vou pro Blackjack, velho. Vou dar um... Sem pique, sem boca. Vou até mijar aqui, mano. Dá vontade até de mijar, velho. Pô, cala a boca, velho. Cala a gente. Já tá chato já, velho. Ele tá achando que eu vou ligar pra ele, mas tarde. Pô, Boca, desculpa aí, irmão. Vou te pagar 20 mil. Já tá chato. Vou te pagar 20 mil. Vou te pagar 20 mil reais aqui, meu Deus. Eu vou te pagar 20 mil. Já tá enjoado já, velho. Já tá enjoado já, velho. Porra, fica forçando briga aí, velho. Já tá enjoado aí. Que isso aí? Ô, forçado do caralho. Forçado. Eita porra. Eita porra, desculpa. É, Tuzinho. Porra, forçado você, velho. Ô, Tuzinho, desculpa. Porra, tá sem graça. Mas é sem pique, sem boca ou não? Tomar no cu, rapá. É sem pique, sem boca? Pronto, já mandou tomar no cu, homem. Tá doido. Que isso, cara? Aí fudeu, aí fudeu. Doqueado. Eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor, mano. Vai, se for. Eu vou tirar logo os carros dele. Já é. É foda, gente, que eu não assinei o cara de bico da puta. Eu sou o buchinha. Eu sou parceiro demais, porra. Mas eu estou comigo há mais tempo, entendeu não? O Boca que falou que não ia jogar, né, mano? Não dá pra ter lado, mano. Mano, daqui a pouco você resolve. Agora o homem vai ficar ouvindo a noite. Vai ficar sol, vai ficar puto. Caralho, foda. Estação da porra. Ah, viado, esse cara... Tropa, mãe, eu vou jogar. Valeu, rapaziada, Corona Live. Fica com Deus. Ele perdeu o dinheiro da desgraça hoje. Não, ele tá puto que ele perdeu o dinheiro, tá ligado? Já tá puto, ainda toma ali uma fumada. Qual foi isso? Vocês ouviram? Mesa 68, mano. Bora, deixa eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.